Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém do passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Você apareceu do nada, do nada Se aproximou de mim, por nada, por nada A química bateu, não tem explicação A gente se entregou à situação Eu me recuperando de alguém recente Estou tomando cuidado com o lance da gente Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém do passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém do passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Você apareceu do nada, do nada Se aproximou de mim, por nada, por nada A química bateu, não tem explicação A gente se entregou à situação Eu me recuperando de razão Eu me recuperando de alguém recente Estou tomando cuidado com o lance da gente Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém do passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém do passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém do passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Desde o fim, ninguém tem notícia de mim Apaguei minha rede social Eu tô em off emocional Não saí, ninguém me viu mais no rolê Nem com os amigos eu fui mais bebê Eu cancelei até meu 5G Pra não mandar indireta Pra eu não buscar conversa Enquanto você me supera Enquanto você me supera Eu tô aqui Com minha saudade no mundo Sofrendo em silêncio Até enterrar esse assunto Com minha saudade no mundo Com minha saudade no mundo Até esquecer de uma vez Esse amor vagabundo Chorando o primeiro abraço Chorando o primeiro abraço E por hoje é bom Desde o fim, ninguém tem notícia de mim Apaguei minha rede social Eu tô em off emocional Não saí, ninguém me viu mais no rolê Nem com os amigos eu fui mais bebê Eu cancelei até meu 5G Pra não mandar indireta Pra eu não buscar conversa Enquanto você me supera Enquanto você me supera Eu tô aqui Com minha saudade no mundo Sofrendo em silêncio Até enterrar esse assunto Com minha saudade no mundo Com minha saudade no mundo Até esquecer de uma vez Esse amor vagabundo Com minha saudade no mundo Sofrendo em silêncio Até enterrar esse assunto Com minha saudade no mundo Com minha saudade no mundo Até esquecer de uma vez Esse amor vagabundo Chorando o primeiro abraço E por hoje é bom Sucesso de minha amiga Solange Sucesso de minha amiga Solange Com minha saudade no mundo E por hoje é bom 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 Eu rezo um mundo Eu rezo um mundo amadurecendo E por hoje é bom E por hoje é bom Eu vezo um mundo Eu vezo um mundo E por hoje é bom 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 É o resumo de amadurecer Fiz uma história linda com você Foi bom demais te conhecer Fizemos tudo certo É uma pena que o tempo não para Essa é a base que a gente separa Eu fijo que está tudo bem Está tudo bem, está tudo bem Na verdade não está nada bem Está tudo bem, está tudo bem Na verdade não está nada bem Está tudo bem, está tudo bem Na verdade não está nada bem Isso é Mike Alain Mais apaixonado do que nunca Vamos embora AnzinhoCDs.com Lá vem o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, a polícia chegando A vizinha gritando Pega ladrão Lá vem o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, a polícia chegando A vizinha gritando Pega ladrão O seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é Ela sem faca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela O seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é Ela sem faca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela Tô na porta da casa dela Quem nunca fez loucura de amor Que atire a primeira pedra Toquei a campanha e ela não me atendeu Mandei mensagem e ela me bloqueou Pulei pra um lado e pensei comigo Será que eu faço? Será que eu vou? Lá vem o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, a polícia chegando A vizinha gritando Pega ladrão Lá vem o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, a polícia chegando A vizinha gritando Pega ladrão O seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é Ela sem faca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela O seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é Ela sem faca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela O seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é Ela sem faca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela Você tinha uma lei decretada Que não voltava por nada Até se esqueceu Que quando o assunto é eu Seu coração não tem palavras Você tem que parar de arrumar Essas confusões De falar que não De falar que não vai me querer Você sabe isso não vai acontecer Melhor você desistir Melhor você desistir de desistir de mim Melhor você desistir de insistir no fim Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar Trinta cadeados no seu coração Que quando chego perto É cadeado E roubas noção Você tem que parar de arrumar Essas confusões De falar que não De falar que não vai me querer Você sabe isso não vai acontecer Melhor você desistir Melhor você desistir De desistir de mim Melhor você desistir De insistir no fim Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou Você me bloqueou De número mudou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar Trinta cadeados no seu coração Que quando chego perto É cadeado E roubas noção Isso é Mike Alain Isso é Mike Alain Apaixonado Isso é Mike Alain Só pra fazer alguém sofrer Quanto me afegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso sabe bem É você me usando E eu usando alguém Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Sucesso, meu parceiro Raíssa, rodada Alô, João, vamos Cova, disse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quanto me afegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso sabe bem É você me usando E eu usando alguém Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Tô fazendo merda Trocando quem presta 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 Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça A fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava tendo em chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dois pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos em quase a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos em quase a dois estranhos E vamos terminar assim também Eita que essa espécie aumenta pra minha amiga e poeta Isa, obrigado Isa, um cheiro pra tu mulher Também quero esquecer suas vazias Seu amor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer o que agora for preciso Pra conseguir ter paz entre os meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos em quase a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos em quase a dois estranhos E vamos terminar assim também Eu vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava até dois chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar outro alguém Não é pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos em quase a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos em quase a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas vazias Seu amor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer o que agora for preciso Pra conseguir ter paz entre os meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos em quase a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos em quase a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos em quase a dois estranhos E vamos terminar assim também Anunciei minha espora Tô vendendo meu cavalo Já guardei as minhas botas Nunca mais eu corro o gado Porque ela me deixou Doeu, o vaqueiro chorou Perdeu, não sei mais quem sofreu A boia doeu A boia doeu Sem ela Não monto mais na minha cela Não mando mais abrir cancela O boi não vai cair na faixa Sem ela na plateia Não monto mais na minha cela Não mando mais abrir cancela O boi não vai cair na faixa Sem ela na plateia Anunciei minha espora Tô vendendo meu cavalo Tô vendendo meu cavalo Já guardei as minhas botas Não mando mais na minha cela Não mando mais abrir cancela O boi não vai cair na faixa Sem ela na plateia Não monto mais na minha cela Não mando mais abrir cancela O boi não vai cair na faixa Sem ela na plateia Não mando mais na minha cela Não mando mais abrir cancela O boi não vai cair na faixa Sem ela na plateia Ei, já for razão Chama, vambora Vem, já for razão Avisa aí que isso é Mike Alain Apaixonado por tempo Ancinecds.com Ainda estou aqui pro lado das bandas do norte Tanto é mais forte do que era antigamente Ainda sigo na profissão de vaqueiro O meu cavalo é ligeiro Minha munheca é potente Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão E pra aguentar meu rajão Precisa ter o sangue quente Lá na pista eu dou show Na vaquejada eu dou show O meu cavalo tem talento e tem valor Lá na pista eu dou show Na vaquejada eu dou show O meu cavalo tem talento e tem valor Lá na pista eu dou show Na vaquejada eu dou show O meu cavalo tem talento e tem valor Lá na pista eu dou show Na vaquejada eu dou show O meu cavalo tem talento e tem valor Ainda estou aqui pro lado das bandas do norte Com o pé mais forte do que era antigamente Ainda sigo na profissão de vaqueiro O meu cavalo é ligeiro, minha munha que é potente Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão E pra aguentar meu rajão precisa ter o sangue quente Lá na pista eu dou show, na vaquejada do show O meu cavalo tem talento e tem valor Lá na pista eu dou show, na vaquejada do show O meu cavalo tem talento e tem valor Lá na pista eu dou show, na vaquejada do show O meu cavalo tem talento e tem valor Lá na pista eu dou show, correndo boi eu dou show O meu cavalo tem talento e tem valor Chama, bora, pra nossa vó Pode chamar a menina pra dançar eu E aí, e aí Ei, que porrazão A vida é de seu like, alô Apaixonado e cantando porra de vaquejada Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prendo na vaquejada Prenda meu cavalo e rouba a tixeira também Prenda meu caminhão, que funciona é mais de 100 Nossa equipe organizada já não tá de brincadeira Se nós começa a quinta, só para segunda-feira Nunca vivo e morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Nunca vivo e morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso perigoso E me prenda, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso perigoso E tem mais crime na agenda Me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso perigoso E me prenda, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso perigoso E tem mais crime na agenda Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Sem vaquejada, por crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e rouba a teixeira também Prenda meu caminhão, que funciona na mais de cem Nossa equipe agandilhada, não dá nem brincadeira Nós começa a quinta, só para segunda-feira Nunca vivo e morrer de queda na areia Se vaquejada por crime, eu já tô indo pra cadeia Nunca vivo e morrer de queda na areia Se vaquejada por crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, me prenda, se a polícia me prenda São criminosos perigosos e tem mais crime na vida Me prenda, se a polícia me prenda São criminosos perigosos e me prenda Se a polícia me prenda, se a polícia me prenda São criminosos perigosos e tem mais crime na vida Chama, vambora Chama, vambora Eita, fosa Ela só vai pra toda vaqueirama que tá da sua porra por aí Chama, vambora Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou, diz estar com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir E hoje sem você tá tão difícil Brincar de amor não dá nesse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É pra beber, bebeira Eita, amor, covarde Só quem tá apaixonado, canta aí Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério, cedo cá, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério, cedo cá, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu E você foi embora Claro, desde aquela hora Não deixou seu telefone E eu não sei se eu morro E o que é que eu faço agora Com a saudade Com a paixão E com o amor Com a solidão Com a solidão Gostou do status que tá mal Que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém E se alguém sou eu Todo mundo já sabe A gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma e se perfuma Com a gente sair Dá um rolê da cidade E se distrair Pra terminar a noite Pra terminar a noite Vamos pra fazenda E o que é que eu faço agora E o que passou 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 E a gente faz amor Isso é Mike Allan Mais apaixonado do que nunca Vamos embora Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que está doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía Da sua vida Eu saí da sua vida Beba sua babulagem Com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu estou O mundo não girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suando Amando Dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía Da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua babulagem Com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa Olha como eu estou O mundo não girou O mundo não girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suando Amando Amando Dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca E não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser O corpo suando Amando Dobrado E não é você E nunca mais vai ser Ei, 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 ei 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 Chala, vambora E para falar de amor E para falar de amor Chama Vambora Avisa aí que isso é Mike Alô Apaixonado E aí Alô, alô, meu amor Te ligando de novo Nosso amor perigoso Vai me enlouquecer A sua manhã se aumenta E o seu pai me arrebenta Se me ver com você Mas por eu ser arrochado Apanho e pago dobrado Mas fico com você Te amando escondido Pois é proibido Mas não é impossível Eu vou falar com seus pais Que o nosso amor é demais Eu te quero comigo Eu vou falar com seus pais Que o nosso amor é demais Eu te quero comigo Alô, alô, meu amor Tô te ligando de novo O nosso amor perigoso O nosso amor perigoso Alô, alô, meu amor perigoso Alô, alô, meu amor perigoso E eu te quero comigo E aí Ainda vai, chama o rá Chama, vambora Essa é do meu parceiro Big insensação Nada de arém Só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém Quando vim Quando vim com o sol Sem homem eu já dói Sopro quando ela não vem Eu fico preocupado Bebo, choro Apaixonado Quando do meu lado Não tem ela Do que a minha tordinha Festa, parra Todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou Me dominou de vez Apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu chavão Eu sou o homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu chavão Eu sou o homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu chavão Eu sou o homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu chavão Chama, vambora Isso é Mike Alain Apaixonado Nada de arém Só quero o meu bem Pra ser feliz E mais ninguém Quando fico só Sem o meu chavão Supro quando ela não vem Eu fico preocupado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado Não tem ela Do que adiantou Hoje é festa, parra Todo dia Assim minha felicidade É ela Ela é meu amor Me conquistou Me dominou E não de vez Apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu chavão Eu sou o homem Eu sou o homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu chavão Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu chão da água Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu chão da água Pare pra escutar o que vou falar O que eu sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Luarada A paixão tombou conta do coração No dia em que eu te vi O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Estava apaixonado O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Estava apaixonado Vai sim, vai sim, vai sim Pare pra escutar o que vou falar O que eu sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Luarada A paixão tombou conta do coração No dia em que eu te vi O amor veio assim tão de repente O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Estava apaixonado O amor veio assim tão de repente O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Estava apaixonado O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração que veio te dizer Estava apaixonado O amor 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 Muito bem Tudo bem O amor Você tá bebendo Em cada esquina que para E a jovose pra quem já quebrou a cara Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo por nada, em troca levou troco Doamou em dois e sofreu em dobro Mas você não merece sofrer de novo Meu se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser companhia desse beijo aí que não é meu Só pra fazer raiva, mostra a prece, eis que ele perdeu Meu se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser companhia desse beijo aí que não é meu Só pra fazer raiva, mostra a prece, eis que ele perdeu Você tá bebendo Em toda esquina que para e haja dose Pra quem já quebrou a cara Você tentou acertar com a pessoa errada Fez tudo por nada, em troca levou troco Doamou em dois e sofreu em dobro Mas você não merece sofrer de novo Meu se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser companhia desse beijo aí que não é meu Só pra fazer raiva, mostra a prece, eis que ele perdeu Deus se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser companhia desse beijo aí que não é meu Só pra fazer raiva, mostra a prece, eis que ele perdeu Deus se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Posso ser companhia desse beijo aí que não é meu Só pra fazer raiva, mostra a prece, eis que ele perdeu Eita porra, avisa aí que cê é Mike Alon, apaixonante cantando por Roscow Eita porra, avisa aí que cê é Mike Alon, apaixonante cantando por Roscow Abre meu coração, cê não levou a sério Brincou, fez pouco caso do meu sentimento Achou que era mentira, mas eu fui sincero Tudo bem, eu espero que esteja feliz Você não quis acreditar Que esse cowboy estradeiro fosse de amar Hoje sem você, na minha vida A cicatriz, a ferida dói e faz lembrar Do seu cheiro, do seu rosto Do seu beijo gostoso, desse feito mel Estou sofrendo, de verdade Nosso amor virou saudável, morena cruel Do seu cheiro, do seu rosto Do seu beijo gostoso, desse feito mel Estou sofrendo, de verdade Nosso amor virou saudável, morena cruel Abre meu coração, cê não levou a sério Brincou, fez pouco caso do meu sentimento Acho que era mentira, mas eu fui sincero Tudo bem, eu espero que esteja feliz Você não quis acreditar Que esse cowboy estradeiro fosse de amar Hoje sem você, na minha vida A cicatriz, a ferida dói e faz lembrar Do seu cheiro, do seu rosto Do seu beijo gostoso, desse feito mel Estou sofrendo, de verdade Nosso amor virou saudável, morena cruel Do seu cheiro, do seu rosto Do seu beijo gostoso, desse feito mel Estou sofrendo, de verdade Nosso amor virou saudável, morena cruel Do seu cheiro, do seu rosto Do seu beijo gostoso, desse feito mel Estou sofrendo, de verdade Nosso amor virou saudável, morena cruel Do seu beijo gostoso, do seu beijo gostoso Do seu beijo gostoso, do seu beijo gostoso Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Mas tem que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Tô dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por morrisse minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou o ex dela O atual idiota Não tem volta Eu sou o ex dela O atual idiota Idiota Como teve coragem De prender um anjo Desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Mas tem que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por morrisse minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por morrisse minha Coisa mais incrível O que eu perdi Na minha vida Não tem volta Sou o ex dela O atual idiota Não tem volta Eu sou o ex dela O atual idiota Eu sou o ex dela Eu te esperei por tanto tempo pra tê-la comigo Não como seu amigo, essa é a hora Tudo que eu quis na vida, você ao meu lado Minha vaqueira diferente do cabelo cacheado Eu pedi adeus e lhe mandou dobrado Por isso mesmo eu sou grato, minha vaqueira Se eu vou pra vaquejada, ela vai caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo, tá coladinha no pai Se eu vou pra vaquejada, ela vai caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo Me dá sorte, mudou o meu norte É meu, santo forte Arrumou minha vida, minha vaqueira Sem ela não tem vaquejada É zero, pois na faixa O amor da minha vida é minha pasteira Se eu vou pra vaquejada, ela vai caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo, tá coladinha no pai Se eu vou pra vaquejada, ela vai caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo, minha vaqueira Eu te esperei por tanto tempo pra tê-la comigo Não como seu amigo, essa é a hora Tudo que eu quis na vida, você ao meu lado Minha vaqueira diferente do cabelo cacheado Eu pedi adeus, ele mandou dobrado Por isso mesmo eu sou grato, minha vaqueira Se eu vou pra vaquejada, ela vai caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo, tá coladinha no pai Se eu vou pra vaquejada, ela vai caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo Me dá sorte, mudou o meu norte É meu santo forte Arrumou a minha vida, minha vaqueira Sem ela não tenho vaquejada É zero, boi na faixa O amor da minha vida é minha pasteira Se eu vou pra vaquejada, ela vai caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo Tá coladinha no pai Se eu vou pra vaquejada, ela vai caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo Tá coladinha no pai Se eu vou pra vaquejada, ela vai caminhão fazer uma parra Ela vai, todo lugar tá comigo Minha vaqueira, se eu provar queijada Ela vai, tem minha voz na parra Ela vai, todo lugar tá comigo Tá coladinha no bar Ei, caposa! Quando a gente encontra a nossa outra metade A alma dá sinal e o corpo arrepia O amor é pura sensibilidade E quando o santo bate é só alegria E o universo dissipa a escuridão e faz raiar o dia Não há regresso Se abre o metaverso nessa alquimia Amar alguém é tão bom É bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o dom de amar São mais feroz dos animais Amar alguém é tão bom É bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o dom de amar São mais feroz dos animais Quando a gente encontra a nossa outra metade A alma dá sinal e o corpo arrepia O amor é pura sensibilidade E quando o santo bate é só alegria E o universo dissipa a escuridão e faz raiar o dia Não há regresso Se abre o metaverso nessa alquimia Amar alguém é tão bom É bom, é bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o amor tem o dom de amar São mais feroz dos animais Amar alguém é tão bom É bom, é bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o dom de amar São mais feroz dos animais Amar alguém é tão bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o dom de amar São mais feroz dos animais Amar alguém é tão bom É bom, é bom, é bom, é bom demais Só o amor tem o dom de amar São mais feroz dos animais Amar alguém é tão feroz dos animais Eu sei que você é muito vaidosa Sabe que é charmosa, sabe que é tão linda E é muita areia pra mim Mas mesmo assim Sinto que você também gosta de mim Sinto que você também gosta de mim Você não devia ter deixado eu beijar sua boca Tirar a sua roupa, te amando a noite toda Você sabe que é agamada em mim Mas não quer admitir Deixa eu cuidar de você Te chamar de meu bebê Te negar, te dar carinho Deixa eu cuidar de você Te chamar de meu bebê Te negar, te dar carinho Vem logo trazer seu amor Estou tão sozinho Sinto que você também gosta de mim Eu sinto que você também gosta de mim Você não devia ter deixado eu beijar sua boca Tirar a sua roupa, te amando a noite toda Você sabe que é agamada em mim Mas não quer admitir Deixa eu cuidar de você Te chamar de meu bebê Te chamar de meu bebê Te negar, te dar carinho Deixa eu cuidar de você Te chamar de meu bebê Te negar, te dar carinho Vem logo trazer seu amor Estou tão sozinho Vem logo trazer seu amor Estou tão sozinho Rapaz, 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 sim Rapaz, sim Rapaz, sim Chama, vambora Faz raiva, faz falta, faz mal Faz gostoso Tudo incluso Do mesmo corpo Eu amo, odeio Desdenho, mas pego É confuso Mas dá certo Eu juro Não queria não te querer mais Mas sempre que eu bebo Eu corro atrás Alô, problema Onde cê tá com a saudade Tá violenta Alô, problema Cê virou ex Mas não deixou de ser esquema Alô, problema Onde cê tá com a saudade Tá violenta Alô, problema Cê virou ex Mas não deixou de ser esquema Imagina aí Eu, você O som No talo Pra disfarçar o barulhão Do nosso amassor Eu, você O som No talo Pra disfarçar o barulhão Do nosso amassor Sucesso De Israel Rodolfão Estourou Faz raiva Faz falta Faz mal Faz gostoso Tudo incluso Do mesmo corpo Eu amo Rodeio Rodeio Delas Tenho Mas pego É confuso Mas dar certo Eu juro Não queria Não te querer mais Mas sempre que eu bebo Eu corro Atrás Alô, problema Onde você tá com a saudade Tá violenta Alô, problema Cê virou ex Mas não deixou de ser esquema Alô, problema Onde você tá com a saudade Tá violenta Alô, problema Cê virou ex Mas não deixou de ser esquema Imagina aí Eu, você O som No talo Pra disfarçar o barulhão Do nosso amassor Eu, você O som No talo Pra disfarçar o barulhão Do nosso amassor Eu, você O som No talo Pra disfarçar o barulhão Do nosso amassor Eu, você O som No talo Pra disfarçar o barulhão Do nosso amassor Chala Estourou Se eu desbloqueio o meu celular O papel de parede tem a foto dela E toda vez que eu tento apagar É temporal de lágrima em cima da tela E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de conchinha com seu travesseiro Bebê, volta pra o seu bebê Ativa o modo recaída Faz eu parar de sofrer Bebê, volta pra o seu mozão Vem desativar meu modo solidão Bebê, volta pra o seu bebê Ativa o modo recaída Faz eu parar de sofrer Bebê, volta pra o seu mozão Vem desativar meu modo solidão E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de conchinha com seu travesseiro Bebê, volta pra o seu bebê Ativa o modo recaída Faz eu parar de sofrer Bebê, volta pra o seu mozão Vem desativar meu modo solidão Bebê, volta pra o seu bebê Ativa o modo recaída Faz eu parar de sofrer Bebê, volta pra o seu mozão Vem desativar meu modo solidão Meu modo solidão Meu modo solidão Paixão, paixão, paixão